Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje eu trago pra vocês uma mistura maravilhosa no seu creme Nivea O Nivea de latinha azul Mas se você gostar do creme Nivea e for o do Soft, que é a latinha branca, do branco Você também pode estar fazendo no seu branco Essa misturinha aqui, ela é muito indicada pra você passar na sua pele Que tá com estrias, você tá com estrias brancas, estrias vermelhas, estrias que está começando a sair Quer prevenir a sua gravidez ou quando você vai colocar silicone que precisa hidratar muito bem a sua pele Essa mistura é maravilhosa, você não precisa ficar gastando com cremes muito caros Com essa mistura, gente, você pode estar passando por todo o seu corpo, até mesmo no seu rosto, tá gente? Então a dica de hoje é essa, vou deixar aqui o vídeo pra vocês Se você tá chegando aqui agora e ainda não se inscreveu Eu convido a você a se inscrever aqui no canal Flor do Oriente E apertar o sino de notificações Deixar o seu like, que é muito importante E compartilhar esse vídeo lá nas redes sociais de vocês E também convido a vocês a me seguirem lá no Instagram Pra vocês verem o que eu faço aqui no Japão Vamos lá ao vídeo Bom, meus amores, então vamos prevenir as nossas estrias E também até eliminar ela Caso você esteja aí com as suas estrias Você vai precisar de uma colher de óleo de amêndoas E também o óleo de rosa mosqueta E um potinho de creme Nivea Se caso você quiser usar outro creme, você pode usar também Mas eu gosto de usar o creme Nivea Porque ele é muito nutritivo E também hidrata muito bem a nossa pele Eu coloquei aqui todo o vidro de creme Nivea E nesse creme Nivea eu vou acrescentar aí Na minha mistura Uma colher de rosa mosqueta Se você conhece rosa mosqueta Já fiz vários vídeos aqui no canal Falando sobre rosa mosqueta É maravilhoso Também tem vídeo falando os benefícios da rosa mosqueta Então você vai colocar uma colher de rosa mosqueta E o próximo é uma colher de óleo de amêndoas Quem aí que não conhece o óleo de amêndoas E sabe as propriedades que ele traz para a nossa pele Já imaginou? Essa mistura além dela estar prevenindo E excluindo todas as estrias da nossa pele Você também pode estar fazendo essa mistura E ó gente, estou misturando bem Vai misturando Você pode fazer essa mistura Para estar hidratando a sua pele Principalmente de rachaduras Nesse frio que está aí no Brasil Em algumas regiões Tá? Então ó O segredo é Feito essa misturinha Mistura bem os ingredientes no creme Nivea E aí gente Estão vendo aí como que fica a misturinha Parece uma clara em neve Essa aí é a misturinha que eu fiz para vocês Está hidratando E eliminando todas as estrias E também pele ressecada Hidratando a sua pele Gente, essa mistura é maravilhosa Vale muito a pena fazer Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa misturinha E aí, o que vocês acharam? E aí meus amores O que vocês acharam de ver aí essa dica maravilhosa? Eu aqui em casa, gente Eu uso um potinho desse por mês de creme Nivea Eu sempre deixo um aqui na minha cama E um aqui na minha penteadeira Até no carro eu também deixo Eu sempre tenho um creme Nivea Para todos os cantos aqui da minha casa Porque é o meu creme favorito E é o creme anti-tudo Que você pode fazer várias misturinhas Que vai dar super certo, gente Vale muito a pena investir Em cremes e misturinhas no creme Nivea O creme Nivea, para quem não sabe Não é propaganda paga Não só paga pela Nivea Eu faço porque eu realmente gosto É o creme mais antigo do mundo E o creme que mais contém hidratação para a nossa pele Então, gente Vocês viram como é fácil fazer a misturinha? O que vocês acharam? Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor Deixa seu like aqui Que é muito importante Se inscreva aqui no canal Fiquem todos com Deus Muito obrigada pela companhia De todos vocês aqui nesse vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON